A frente fria se afasta aos poucos, mas áreas de instabilidade ainda estarão sobre o estado nesta sexta-feira. Há possibilidade de chuva com trovoadas em todas as regiões e as temperaturas não sobem muito. Em Porto Alegre, tempo instável e máxima de 27 graus à tarde. Em Uruguaiana, os termômetros marcam mínima de 19. A máxima não passa dos 25. Já em Erechim, a máxima chega aos 28 graus. A Prefeitura de Porto Alegre retomou nesta quinta-feira a obra na Avenida Ernesto Negbauer no bairro Humaitá. Desde 2017, a pavimentação parou por falta de recursos. Em setembro do ano passado, após aprovação na Câmara de Vereadores, o Executivo realocou verbas de obras da Copa para outras obras de mobilidade como esta e também buscou financiamento no Banrisul para concluir o trecho. Além disso, foi preciso corrigir o projeto, que tem custo total de 20 milhões. Um erro de projeto aqui, que aumentou de 3 a 4 vezes a estrutura necessária para fazer a via, a rua, gerou todo esse problema de repactuação com a Caixa, aprovação na Câmara de Vereadores, licitação do sistema financeiro de um banco, aprovação desse financiamento no banco e a refeitura do projeto executivo para que a obra acontecesse e não tivesse problemas em 6 meses, 3 meses. Esperamos que não aconteça nenhum imprevisto, nós temos o recurso, a empresa tem saúde financeira, está tudo arredondado em termos também de projetos. Temos certeza que é uma grande avenida, um grande ganho para a questão viária do bairro Humaitá Farrapos, a entrada da cidade. As obras devem ser concluídas em até 7 meses. Legenda Adriana Zanotto